Fala Moisés, boa tarde pra você, pra quem tá ligado no Balanço Geral, bora falar de esporte. A gente começa o BG Esporte de hoje com uma boa notícia. Ficou definido em reunião com o presidente da Câmara, Marcelo Werner, assessoria do Rubens Angioletti e com o líder de governo, Douglas Cristino, que a Câmara de Vereadores vai devolver recursos do Duodécimo para pagar as duas parcelas restantes da Bolsa Esportiva 2024, dos para-atletas. O valor é de R$ 160 mil para o pagamento de novembro e dezembro. Por outro lado, os atletas e treinadores de Itajaí ainda não sabem se vão receber. O recurso é apenas para o para-desporto. A gente segue acompanhando essa situação e, infelizmente, o esporte de Itajaí passando essa dificuldade no final do ano. Não deu para os meninos do Marcílio. Ontem, o Atlético Paranaense venceu e foi campeão da Copa Sul Sub-20. Veja. Na Liga Arena, em Curitiba, o furacão fez jus ao apelido e abriu 2x0 logo cedo. Felipe Chiquete fez 1x0. E Ataíde ampliou para 2. O Marcílio chegou a diminuir ainda no primeiro tempo, com o Pedrinho. Mas na segunda etapa, Chiquete fez outro. E Juliano Santini fechou a conta. Atlético Paranaense 4, Marcílio 1. O marinheiro termina vice-campeão da Copa Sul Sub-20. Uma campanha muito legal com pouco tempo de trabalho. O melhor time, o furacão, ficou com a taça. Lembrando que esse campeonato é preparatório para a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. Em janeiro, com certeza o Marcílio vai chegar muito forte e experiente para fazer uma boa Copa São Paulo. Ontem, o Barra deu início à pré-temporada com o time principal. Atletas remanescentes da Copa Santa Catarina e contratados se reuniram no Complexo Esportivo do Clube. Teve apresentação e avaliações com fisioterapia, fisiologia, preparação física e exames em laboratório. 26 jogadores participaram do primeiro dia de atividades. Renan segue como técnico do pescador. Conversei hoje com a assessoria. Pela manhã, mais reunião com a conversa do Renan com os jogadores. E o Barra, então, começando a pré-temporada de 2025. Barra joga Campeonato Catarinense e Série D do Brasileiro. Pela primeira vez, um time de futebol 7 de Santa Catarina é campeão nacional. O Ousadia Futebol Clube de Balneário Camboriú foi campeão em São Paulo, da Copa do Brasil, no último final de semana. A final foi contra Taubaté. O Ousadia venceu por 2x1, dois gols do Jardiel, garoto de Itajaí. Nove atletas do Ousadia fazem parte da seleção catarinense e três jogadores estão na seleção brasileira da modalidade. Vinícius de Balneário Camboriú foi eleito o melhor goleiro da competição. Tá na tela, Vinícius. E o Chiquinho Lima de Navegantes, o melhor treinador com o Jardiel, craque da final. Esse registro também que a gente mostra aqui no BG Esporte. Parabéns Ousadia Futebol Clube de Balneário Camboriú, campeão nacional. Primeira pessoa que me deu bom dia hoje aqui na NDTV, sabe quem foi? O Colorado do seu Elias. Pois é, o Inter ontem venceu o Vasco. O Emerson também deu uma zoada. Vamos ver como foi essa noite triste pra mim, para os colorados felizes. O Inter venceu mais uma no Brasileirão Série A. Erro do Vasco. O Inter aproveitou. Wesley Silva chutou de fora da área e fez o gol da vitória colorada. 1 a 0. O Inter chega a incríveis 15 jogos sem derrota. E o Vascão perdeu a terceira seguida. Pois é, o Inter está muito bem nessa reta final de campeonato. 15 jogos sem perder pra ninguém. O Inter fazendo uma bela campanha. Nesse ano, está completando 55 do milésimo gol do Pelé. Foi no dia 19 dessa semana, na terça-feira. E a gente relembra agora, mil gols do Rei. A marca era pra ter sido atingida em Salvador, mas o zagueiro tirou a bola em cima da linha. Bem que o milésimo gol podia ter sido na Vila Belmiro, a casa do Santos Futebol Clube, onde Pelé jogou por 18 anos. Mas naquela época, cabiam aqui cerca de 30 mil torcedores. O marco histórico acabou sendo conquistado numa partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco, no Maracanã. Antes do jogo, a expectativa já era enorme. Pelé, você vai fazer o gol no mil mil? Se eu vou fazer, eu não sei se jamais estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com uma vontade tremenda de fazer com a mão, com o pé, o contra... Ah, não contra não, Pelé, tem que fazer a favor. O Santos perdi o jogo até que o juiz marcou o pênalti nesta jogada. O duelo de Pelé com o goleiro argentino Andrada. Agora correu de paradinha final! Edu e Manuel Maria também estavam em campo naquele jogo. Todos que estavam no estado viram essa cobrança de Pelé. Se fosse uma jogada normal, talvez nem todos vissem, né? Onde nós viemos, era cheio de repórteres atrás. Para comemorar os 55 anos do milésimo gol, uma nova estátua do rei foi inaugurada no Memorial das Conquistas do Santos. Carlos Dumont escreveu que difícil não é fazer mil gols como o Pelé. Difícil é fazer um gol como o Pelé. O rei do futebol. 55 anos do milésimo gol. Legal demais. Voltando com as notícias locais, o festival de surf para autistas de Balneário Camboriú foi adiado. Por conta das condições climáticas, o evento será realizado no próximo dia 30, na Praia Central de BC. A previsão para os próximos dias é de muita chuva, vento e ondas que podem chegar a 2 metros de altura. Por isso, a organização passou o evento para o dia 30. As inscrições são gratuitas e foram prorrogadas até domingo. O e-mail é surfescola.com. O festival de surf, então, passou para o outro final de semana, dia 30 de novembro, aqui em Balneário Camboriú. E tem atleta da região campeão. O garoto Kevin, de Camboriú, venceu a Copa de Esterro de Jiu-Jitsu. Foi em Floripa no último domingo. Ele fez duas lutas e conseguiu finalizar as duas, sem sofrer nenhum ponto. Nesse fim, ele vai competir no ADCC, maior evento de lutas agarradas do mundo, que vai acontecer em Balneário Camboriú. E também o Kevin disputa o Itajaí Open. A gente segue acompanhando o garoto de Camboriú. A gente segue acompanhando o garoto de Camboriú.